Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Eu estou aqui em Santa Cruz Cabralha, na Terra Brasilis, que é uma cidade aqui que disputa com Prado e Porto Seguro, aqui no sul da Bahia, o descobrimento do Brasil. Então, se não, estou aqui na costa do descobrimento, essa cidade fica na costa do descobrimento. É bem pequenininha, dá uns 4 mil habitantes aqui no centro de Santa Cruz Cabralha. Gente, que povo maravilhoso, que local fantástico, que energia, que natureza, que tudo, viu? Eu vou mostrar para vocês aqui, não sei totalmente a história, mas depois eu vou me informar direitinho. Eu acho que pelo jeito aqui foi rezada a primeira missa, tem um altar aqui, eu vou dar uma olhadinha, eu vou falar para vocês, sei que aqui é a Praça do Coração, que eles chamam, ali está, eu amo Cabralha, depois nós vamos lá também, ó. É, tudo lindo, viu, gente? Tudo maravilhoso. E o pessoal? Que povo mais hospitaleiro, gente? Amando, eu tenho uma amiga que mora no interior de São Paulo agora, ela morava aqui, ela postava sempre... Olha quanto foco naqueles coqueiros, gente. Ela postava sempre foto daqui, sabe? E sempre quis conhecer aqui, realmente... Se tivesse que morar aqui no Brasil, gente, de novo, eu moraria na Bahia, viu? Nossa, Bahia... Eu sempre tive, meu coração sempre me chamava aqui para a Bahia, sabe? Antes de ir para Portugal, eu queria vir aqui para o sul da Bahia, então já era uma coisa que tinha dentro do meu coração. Mas ainda não é o momento, né? Se eu voltar um dia para o Brasil, talvez eu volte aqui, então, para a Bahia. Mas nesse momento nós vamos só passear, porque está chegando a hora de voltar para Portugal, né? Também estou com saudades de lá. Então, bora cá conhecer Santa Cruz Cabralha, aqui no sul da Bahia. Gente, olha a quantidade de coco neste coqueiro. Dá para ver? Olha, gente. Olha isso. Ai, que delícia! Ai, gente, tudo maravilhoso, viu? Que terra fantástica, viu? Não é à toa que tem tanta gente que vem do lado de fora para cá para morar. Estou hospedada numa pousadinha aqui. Bem simples, sabe, gente? Foi a mais barata que eu consegui. E o senhor, ele é inglês. Veio para cá já há 15 anos. E tem essa pousada aqui, sabe? Olha isso. Que coisa maravilhosa. É terra bonita, viu? Bonita, bonita, bonita. Muito maravilhosa, viu? Apaixonei. Apaixonei Bahia, viu? Bahia, Bahia, Bahia. Agora nós vamos filmar aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês essa parte que está aqui mais perto de casa. Nós estamos com toque de recolher às oito. Como estava em Salvador também, aqui também está. Lockdown, né? Mas vamos fazer de uma forma, como eu disse, com segurança, né? Tentar pelo menos, né? Fazer com segurança e se cuidando, né? Mas não deixando de viver a vida, né, gente? Porque a vida continua. Continua, continuada. Ai, olha isso. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Terra vista. Terra vista. E depois eu volto lá para a cidade de Pedro Álvares Cabral de novo, que é Belmonte. Eu amo Cabralho, ó. Apesar de estarmos aqui em Lockdown, temos aqui os turistas também que vieram para conhecer. Então, eu vou dar uma volta aqui, vou deixar eles fazerem as fotos dele. Vou caminhar esta orla aqui até para vocês verem um pouquinho e daí eu finalizo o vídeo de hoje. Apesar de ser pequenininha, tem bastante coisa aqui para a gente ver. Então, bora lá conhecer a orla aqui de Santa Cruz Cabralha. Esses cocos aqui, gente, estão me dando uma sede, uma vontade de tomar uma água de coco geladinha. Hum, que delícia. Olha quanto coco. Ai, tem que achar um lugar que tenha coco para vender. Será que aqui também tem caranguejo para comer? No final das contas, acabei não comendo caranguejo lá em Aracaju, hein? Não comi o caranguejo. O acarajé eu comi, mas caranguejo não. Aliás, o acarajé está uma delícia. Eu vi numa... Como chama? Aqui na internet, que tem uma barraca de acarajé aqui. Vou ver durante semana se eu encontro um acarajé para comer aqui. Vamos ver se é gostoso, que nem o de lá de Salvador. Que é aquele da Cira, pelo amor de Deus, né? Que é aquele acarajé. Aqui do lado, gente, está mais uns quilômetros à frente aqui, entre Cabralha e Porto Seguro, nós temos o Paraíso dos Pataxós, que são os índios, sabe? Uma aldeia de índios. Daria para ir lá, sim. Mas eu acho que é só passeios que eles aceitam a entrada, sabe? Você não pode entrar sozinha lá. Não sei, né? Estou falando, mas... não saberia dizer, viu? Pô, gente, que terra é essa, hein? Meu Deus do céu! Que coisa mais maravilhosa! Pô, Jesus amado! Sem palavras, viu? Aí falei com uma policial simpaticíssima ali na frente. Ela falou para mim que se eu quiser ficar na areia ali, que eu posso. Se alguém for perguntar para mim, o policial alguma coisa for perguntar, falar que eu estou sozinha, que eu estou só tomando sol, e oito horas da noite, toque de recolher. Maravilhoso! Tem as barraquinhas aqui, quiosques e restaurantes aqui à beira da praia. Mas hoje, sábado e domingo, né? Hoje é sábado, vai estar com motivos, só delivery. Não vai ter para comer no local. Acordei hoje de manhã com o Bentivy cantando. Santa praia. Santa praia. Coco, coco, coco. Cocos. Veja a florzinha Tava aqui beijando a flor Mas se espantou Tem um senhorzinho Me acompanhando aqui Tá com uma carinha de triste Coitado De sede, de fome Abandonadinho Um hominho na praia Tá me acompanhando Já desse lado De trás Bom gente Então o vídeo de hoje foi esse Aqui em Santa Cruz Cabralha Ainda vai ter mais locais Que eu vou filmar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso pequeno passeio Que a gente deu nessa orla Fantástica Curtinha Mas é a orla perto Da onde eu tô hospedada Deixo um grande abraço Pra vocês aqui Com a vista desse mar Maravilhoso aqui Espero vocês Verem mais vídeos Ainda aqui em Cabralha Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.